Finalmente o Vitória tem suas contas desbloqueadas e agora está liberado para contratar. E o presidente falou que está vindo o centroavante por aí. Hoje o Vitória é o líder da Série B incontestavelmente. Mas o ranking da CBF parece que não condiz com o momento do clube. Você vai saber detalhes financeiros sobre a folha salarial do Vitória, que é maior que time até da Série A. Então é isso pessoal, eu sou o Lúcio, esse é o nosso canal Geração Colossal. Fica aqui comigo que já já eu trago essas notícias quentinhas para você. Mas antes eu preciso pedir aquela moral, se você não é inscrito a esse canal, se inscreve aí para fortalecer a nossa comunidade rubro-negra aqui na plataforma. Se você já é inscrito, já conhece o esquema, dedinho no joinha para fortalecer e o YouTube poder reconhecer que este vídeo é relevante e importante para nós rubro-negros. Durante o vídeo comenta muito aí embaixo para eu saber a sua opinião, beleza? Dito tudo isso, solta a intro! O presidente Fábio Mota deu entrevista aí para o podcast do time, onde ele falou coisas importantíssimas a respeito do desbloqueio das contas do time e também falou até de contratações. Vamos ver os melhores momentos, alguns trechos e depois a gente volta para resenhar sobre isso. Continuamos atrás do centroavante? Sim. Continuamos buscando o centroavante? Sim. Acho até que a gente está bem próximo de um centroavante, certo? E acho até que na próxima semana, se tudo der certo, se não tiver mais bloqueios, se não tiver mais percalços, a gente deve anunciar sim esse centroavante. Só para lhe dar um exemplo, quando a gente viaja para fora do estado, a CBF não paga tudo, ela dá uma cota de passagem. Se você for com aquela cota de passagem, você vai com menos jogadores e aí você dá menos opção ao treinador. Correto. Se você for pegar só o hotel que a CBF dá também, geralmente o hotel não é bom, tem hotel bom, tem hotel todo tipo. Então para isso, Vitória, para dar uma condição melhor, Vitória sempre vai um dia antes, dá aquele, pega um hotel melhor. Isso tudo tem custo? Isso tudo tem custo. Por exemplo, mesmo dando as passagens, mesmo dando as hospedagens, o custo da viagem extra para o Vitória em Recife é em torno de 12 ou 13 mil reais. O Vitória não tinha como pagar, porque o Vitória não tem como receber dinheiro. Então o que é que nós fizemos? O patrocinador do clube pagou direto o hotel para o Vitória entrar em um hotel. Então são coisas que a torcida não sabe, que precisa saber. Não é fácil ser presidente tendo uma situação dessas. Imagina aí, você ficar com um bloqueio de 90 dias. 90 dias? 90 dias, um bloqueio chamado Teimozinha, de uma ação de 3 milhões de 2014, só para explicar para que o torcedor que está aí entenda o que é isso. Na época compraram os títulos públicos, certo? Para quitar uma dívida que o Vitória tinha com o público. Comprou esses títulos, a pessoa que vendeu os títulos não recebeu o dinheiro do Vitória e a dívida também não foi paga. O Vitória hoje tem os títulos, que não consegue vender os títulos, deve a pessoa comprar os títulos e continua devendo a dívida. Então, a Filandô, quando chegou em 2016, o presidente da época, que era o doutor Raimundo Viana, pagou 90% da dívida, conseguiu pagar 90% da dívida e ficou devendo 10%. Os advogados entraram com a ação, pedindo honorário de sucumbência, pedindo cláusula penável. Na conta do Vitória, o Vitória deve 300 mil, na conta deles 3 milhões. E o juiz deu o bloqueio de 3 milhões por 90 dias. Então, é difícil. Nós entramos com recursos. Graças a Deus. Bom, galera, primeiro eu vou falar uma coisa pra vocês. Teve uma parte aí que não foi mostrada nesses trechos, que ele falou que a torcida fica falando que eu falo demais. Eu, na minha opinião, acho que muitas vezes você fala demais. Inclusive, agora, você falou sobre a contratação e você falou que não depende só de você. Se, caso as contas não forem bloqueadas novamente, beleza. Então, não prometa um centroavante. Se você acha que o Vitória tem possibilidade de ter as contas bloqueadas novamente, então não fale de contratação. Fale que, olha, infelizmente, eu não vou prometer nada, galera. Mas, se caso, aí ele fala, provavelmente o centroavante vai chegar semana que vem. Você tem que parar com isso, Fabio Mó. Tem que parar com essa mania. Mas eu não estou aqui só pra criticar, eu estou aqui pra elogiar também. Vou bater palma pra você. Parabéns por estar pagando as contas do time. Por estar assumindo um BO. Mas você não faz mais que a sua obrigação. Eu estou aqui pra te elogiar. Mil, parabéns, mais uma vez. Mas, porém, você é o presidente do Vitória e tem que assumir os BO. Antes de você entrar pra presidência, você deve ter visto a papelada toda. Você deve ter visto o BO que você assumiu. Então, corra atrás do seu preju, meu irmão. Mas, ó, você está, ó, de parabéns. Está pagando as contas do time. Administrativamente falando, eu não tenho o que falar de você. Mas o Vitória vai bem além de só pagar contas. O Vitória é um time de futebol e precisa dar resposta em campo. Viu? Mas eu quero saber de você qual é a sua opinião a respeito das declarações do presidente aí, Fabio Mota. O que você acha? Vamos resenhar aqui embaixo nos comentários. Em relação ao ano passado, o Vitória dobrou a folha salarial do time. No início de 2023, o presidente Fabio Mota deu uma declaração falando que a folha salarial custava em torno de um milhão de reais. Ele falou que esses valores, até o início da Série B, iria mais que dobrar. De acordo com o levantamento do site Futebol Analítico, a folha salarial do Vitória hoje gira em torno de 2 milhões e 200 mil mensais. Só a título de comparação, o Cuiabá, que atualmente joga na Série A do Brasileirão, tem a folha salarial mensal de 2 milhões e 100 mil. É, galera, uma coisa a gente não pode negar, que o Vitória paga em dias e paga muito bem aos seus atletas, viu? Fabio Mota nessa questão aí, não tem o que falar dele. E por isso que nós, torcedores, cobramos tanto a essa equipe, porque a gente sabe o quanto que eles podem desempenhar e o quão bem eles ganham para isso. É mais que a obrigação do Vitória subir para a Série A e a obrigação também brigar pelo título, porque o Vitória tem uma das maiores folhas salariais da Série B, ao lado de Esporte Ceará. Então tem que jogar sim, quando está na mal fase a gente vai reclamar, vai cobrar sempre. Porque os jogadores estão recebendo em dias e ganham muito bem, diga-se de passagem, né? Atualmente o Vitória é o líder da Série B e contém o melhor ataque da competição. Mas a CBF ignorou totalmente esses quesitos. Digo isso porque eu fui apurar no ranking de clubes da CBF e vocês não vão acreditar na posição do Vitória. O melhor time da Série B com 5.200 pontos está na vergonhosa posição da 29ª colocação de clubes da CBF. Clubes da 2ª divisão que estão atrás do Vitória na tabela de classificação estão à frente neste ranking. O Ceará é o melhor time da Série B ranqueado na 18ª colocação. Na 23ª posição tem o Juventude. Logo após na 24ª colocação vem o Esporte de Pernambuco. E ainda na frente do Vitória tem o Havaí, a Chapecoense e o CRB. Eu fui procurar os critérios no site da CBF e lá diz assim. Critérios adotados para atualização. Nas Séries A, B e C a pontuação é atribuída a da posição do clube na respectiva tabela de classificação no dia da atualização do ranking. As atualizações serão feitas em tempo real independentemente do término da rodada, mesmo que fiquem jogos pendentes. O que é que eu vou falar sobre isso? O Vitória, líder da Série B, na 29ª colocação, eles deixaram bem claro nos critérios que atualizam de rodada a rodada. Eu não entendo. Se a gente for fazer a contabilidade hoje, o Vitória era para estar na 21ª colocação. Que é o primeiro time fora dos clubes da Série A. Se bem que o Vitória atualmente está melhor que muito time da Série A, né? Inclusive o rival Sardinha, vou até falar baixo, tem gente que não gosta, mas... Mas é, gente, tem que falar a verdade. Sinceramente, eu não entendo o critério, não. Não está atualizado, não. Parece que eles pararam lá antes de começar a Série B. Não é possível. Vitória na 29ª colocação? Abaixo de Havaí? Chapecoense? Está tudo errado, meu irmão. Seu Ednaldo Rodrigues? Depois você diz que é torcedor do Vitória, né? Mas deixa aí embaixo nos comentários qual você acha que a colocação do Vitória hoje... Sem clubismo, vamos ser reais. Você acha, no seu ponto de vista, qual deveria ser a real colocação do Vitória hoje no ranking de clubes da FIFA? Deixa aí embaixo aí nos comentários que eu gostaria de saber qual é a sua posição. Na minha opinião, o Vitória hoje deveria estar em 21º colocado. Estatisticamente falando. Se bem que o Vitória está melhor do que muito time da Série A, né? Vamos e convenhamos. Então é isso, galera. O vídeo está acabando. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado pela sua participação de verdade. O nome da palavra é gratidão. Não esqueça de deixar sua curtida, o seu like. É muito importante para mim, gente. Comenta muito aí embaixo. Se você não for inscrito, se inscreva. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Tô!